Fala meus amores, continuando nosso projeto maravilhoso, Banquinha Instituto AOCP, vamos ver a negação da condicional, que é o conectivo se então, vamos lá, galera, ele diz o seguinte, a negação da proposição composta condicional se o carro é novo, então está em boa condição de uso, será dada por, galera, de olho na tela, ó, eita, olha pro mala, tá com a mulher olhando pra outra, esse cara, ele é o marido safado, o marido infiel, a negação do sim então, eu coloquei o nome de marido safado, porque qual é a técnica do marido safado? Ele sempre mantém a primeira e nega a segunda, toda vez, galera, que você for negar o sim então, lembre que esse cara é um mané, um mané, tá? É o marido safado, é o cara que mantém a primeirinha e fica negando que tem a segunda. gente, sempre a primeira, sempre a primeira é quem está entre o sim e o então, tá? Sempre a primeira é quem está entre o sim e o então. E a segunda, a segunda é quem está depois do então. Nunca a negação do sim então vai ser outro sim então. A negação do sim então, gente, ó, é o E. Só que você mantém a primeira, você não nega como você faz no I e no O. Você mantém a primeira. Troca o sim então por E e nega a segunda. Então, ó, eu mantém a primeira, eu vou manter o carro é novo, ó. O carro é novo, o carro é novo, tá? Eu mantenho. Troca o sim então por E. Gente, quando você nega o sim então, o sim então some, ó. O sim então você troca por E. e nego a segunda. A segunda é está em boa condição, ó, e não está em boa condição. Isso aparece, galera, em que letra? Letra D. Lembrando, ó, tá vendo o I não aqui? Você podia botar nem. Gente, e uma coisinha, tá? O E pode ser substituído por mais, embora. Contudo, todavia, entretanto, por qualquer conjunção. Tranquilo? Então ele podia botar na prova assim, hein, o carro é novo, mas não está em boa condição de uso. Agora lembre, ele podia pegar o I com o não e trocar por nem. O carro é novo, nem está em boa condição. Então, ó, mantive o carro é novo, mantive a primeira, troquei o sim então por E e neguei a segunda. Veja como isso aqui é facinho, facinho, molinho, molinho. Ó, veja, uma questão 2019. Se não é verdade que... Aí você diz, eita, ele quer que eu negue. E isso, bebê. Ó, se não é verdade que... Se o carro é um Fiesta, então sua cor não é azul, é correto afirmar que... Galera, veja, a frase começou com não é verdade que... Então ele quer que você faça uma negação, ó. A negação de um sim então. Quem está entre o si e o então é a primeira parte. Quem está depois do então é a segunda. E como é que eu nego um sim então? Eu mantenho a primeira. O carro é um Fiesta. Ó, o carro é um Fiesta. E, né, porque o que é que o Marilho do Safado faz? Mantenho a primeira e nego a segunda. Vai negar o sim então, ó. Ó, o sim então, a representação é a seta, tá? A gente vai ver lá na frente. Então, ó, como é que eu nego o sim então? Mantenho a primeira. A primeira. O carro é um Fiesta. Mantive. Troco o sim então por E. E nego a segunda. Quando eu nego a sua cor não é azul, a sua cor é letra A. Gente, pro cara esperto, ó. Eu não nego o sim então com o outro sim então, ó. Eu não nego o sim então com o ou ou. Você vai ver que a negação do se e somente se é que é o ou ou. Então, galera, a gente não pode perder questões sobre isso. Isso não é que nem em português. Tem uma regra por trás e essa regra a gente consegue demonstrar. Só que não vale a pena você saber demonstrações. Você quer fazer a prova. Memoriza e saiba que isso tem um porquê. Por isso que a gente cria esses mnemônicos para facilitar a sua vida. Beijão. Fui. Curta, compartilha. Estamos juntos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho